Olá a todos, eu me chamo Jéssica Oliveira Pires, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biosciências, sou orientada pela professora Dália Maciana Talgatti e co-orientada pelo professor Rafael Mato Chimenez. O projeto que estamos desenvolvendo é Caracterização Química e Biológica do Olho de Garapa Guianenses, oriundo de áreas de Chabascal e Terra Fia. A Andiroba está entre as principais espécies nativas da Amazônia, com seu elevado uso, e tem como os principais produtos a madeira e o óleo extraído das sementes. A Andiroba é uma das espécies florestais da Amazônia capaz de promover a valorização e o uso da floresta. O nome Andiroba vem do tupi-guarani, que significa sabor amargo, em referência ao óleo extraído das sementes dessas árvores. Esse sabor amargo deve-se à composição de limonóides presentes nesse substrato. O óleo Andiroba também é muito utilizado como repelente contra insetos, ou como antibacteriano, anti-inflamatório e também antiviral. O objetivo gerado da pesquisa é comparar as características químicas e biológicas do óleo das sementes da Garapa Guianense, de áreas de Chabascal e Terra Fia. Os específicos. Realizar a identificação botânica, coletar e estabilizar as sementes de Andiroba, de áreas de Chabascal e Terra Fia. Extrair o óleo das sementes pelos métodos tradicional, por prensagem a frio. Determinar as características químicas e físico-química do óleo obtido. Avaliar a atividade repelente do óleo para diferentes espécies de mosquitos. A pesquisa está sendo realizada no município de Oriximinar, Pará, na comunidade Ascensão. Está localizada no Lago Sarrupá, área ribeirinha do município, onde nós podemos observar aqui os pontos de coleta das sementes. Aqui a comunidade Ascensão, aqui no ponto verde. Aqui no ponto amarelo é a área de terra firme. E aqui no ponto laranjado é a área de Chabascal. As amostras botânicas já foram coletadas, já foram fotografadas, herborizadas, identificadas através de chave taxonômica. E também em consulta em herbares virtuais. As sementes foram recolhidas diariamente em suas respectivas áreas e selecionadas. Depois de coletadas, elas foram pesadas e medidas. Posteriormente, elas foram levadas para estufa de circulação de ar forçada a 40 graus Celsius por 8 dias. Onde essas sementes serão divididas em duas porções para extração pelo método tradicional e prenságio a frio. Serão calculados também os rendimentos de extração e determinadas as características fisico-químicas do óleo. Será determinada também a composição de ácidos de graxos após a esterificação por cromatografia gasosa acoplada a detector de ionização de chama. Para análise repelente serão usados coelhos, machos e fêmeas, oriundo do biotério de criação da Universidade Federal de Pernambuco. Para análise estatística, os dados serão expressos com método e devido padrão e analisados por ANOVA. Aqui o cronograma de execução do projeto, onde vamos iniciar agora em novembro a extração e análise química. Aqui as referências bibliográficas da pesquisa. Meus agradecimentos ao FOPA e a FAPESPA pelo financiamento da pesquisa e meu muito obrigada.